Amanhã, Brasil inteiro ligado na Globo. A partir de 15 para o meio-dia, o trama uruguaio num duelo decisivo pela classificação. Uruguai e Gana. E a partir das 3h30 da tarde, a nossa seleção entra em campo para assegurar a liderança do grupo. No seu último confronto antes das oitavas. Brasil e Camarões. Na Copa do Mundo, haja coração. Brasil e Camarões.